Então chegou a hora de eu te revelar qual é a melhor plataforma de e-commerce do Brasil. Pode ser que alguns de vocês já estejam usando algumas dessas dez que foram eleitas as melhores do Brasil, eleita por mim, considerando os critérios que a gente viu nos vídeos passados. Se você não viu, eu vou deixar o link aí embaixo, porque esse é o terceiro vídeo dessa série, onde no primeiro vídeo eu tratei das dez principais plataformas do mundo, no segundo eu trouxe as dez principais do Brasil, que são as dez que estão aqui na tela, e agora eu vou detalhar e vou te dizer qual é a melhor plataforma de e-commerce para a loja virtual do Brasil. Mas antes eu gostaria de esclarecer que a minha opinião é isenta, sincera, os critérios, as formas que eu utilizei para essa avaliação, agrade mais alguns, menos outros, mas a minha opinião é técnica, simplesmente pensando em te responder a pergunta qual é a melhor plataforma de e-commerce do Brasil. Brasil, e nesse vídeo eu espero responder a maior parte das suas dúvidas e de fato apontar a melhor loja para você que está assistindo esse vídeo. Então vamos lá? Bem, eu vou começar aqui pelas gratuitas e a principal delas, a mais conhecida e mais utilizada no mundo e no Brasil é a e-commerce. E o que é uma plataforma gratuita? A plataforma de e-commerce é um software, ele é desenvolvido por organizações, vamos chamar assim, organizações, pessoas que se reuniram e criaram uma plataforma de código aberto, como é o e-commerce. É claro que quando você imagina que ela é gratuita, você pode me perguntar, mas a Mauri, gratuita, ninguém ganha nada com isso? Quer dizer, qual é o fundamento? Onde está a rentabilidade de uma plataforma ser gratuita? O que acontece com a plataforma de e-commerce, ela é apenas o tronco, o esqueleto de uma solução de e-commerce. E o que ela precisa para funcionar são inúmeras integrações, conexões, plugins que se conectam nessa plataforma e trazendo mais soluções e possibilitando que as plataformas fiquem mais robustas, capacitadas para ter desempenho. É um ecossistema gigante. Imagine que uma plataforma de e-commerce, ela pode receber inúmeras integrações, inúmeros aplicativos, uma plataforma gratuita de código aberto, como é o e-commerce, que é do WordPress, a maior plataforma de sites do mundo, praticamente quatro sites publicados no mundo, quatro é feito com WordPress. Ou seja, detém praticamente 40% dos sites do mundo. E o e-commerce é o e-commerce do WordPress. É um plugin que se conecta ao WordPress e dá vida de comércio eletrônico ao WordPress. E todo mundo que desenvolve esses conectores, essas integrações, desenvolve dando gratuitamente, parcialmente gratuito, depois pedem uma rentabilização de várias formas. Por exemplo, eu posso te entregar um plugin com uma solução de WhatsApp. Essas integrações têm que ser homologadas, testadas, são avaliadas, enfim. Tem toda uma comunidade que avalia esses plugins, mas antes de você instalar qualquer um deles, você vê as avaliações, comentários, tem o 100% gratuito, que daí os caras ganham com outras coisas. Todo mundo rentabiliza, todo mundo ganha. Entregam uma parte grátis, ou totalmente grátis entregam um depois para cobrar de um outro, que o cara vai inventar. Então, ele primeiro precisa cliente, ele precisa aparecer, ele precisa conquistar um certo mercado, criar um nome, por isso o cara oferece muitas coisas gratuitas. Depois começa a cobrar em algumas outras versões, algumas outras soluções. O cara que inventa um plugin, um aplicativo, ele tem capacidade de inventar várias outras soluções para melhorar um e-commerce, desde um carrinho abandonado, mas qualquer coisa que melhore um site, uma possibilidade de você abrir um pop-up, fazer um funil de venda, enfim, cara, são milhares, ou melhor, milhões de plugins e conectores e integradores que existem, não só para o e-commerce, mas essa galera vive criando esses aplicativos, essas soluções, e criam assim para todos os outros, como também tem esse pessoal, que pode criar para uma plataforma paga, como a Vitex, como Nuvem, Trey, loja integrada, são desenvolvedores, programadores, que têm domínio, conhecimento dessas linguagens. Então, o e-commerce, ele vem surpreendendo, porque a comunidade é muito grande, tem inúmeras melhorias e facilidades que se adicionam ao seu sistema. Ele transforma automaticamente qualquer WordPress em uma loja online totalmente funcional. ele não tem limites. Tudo que você imaginar ou pensar, ele tem, até porque ele é conectado ao WordPress. Então, o WordPress é uma plataforma que reúne todas as soluções para blog, para site, para landing page, um clube de assinatura, um site de classificado, um marketplace próprio, qualquer coisa, qualquer coisa você consegue dar vida aqui. você pode não ter em uma plataforma paga. No e-commerce, você encontra. E as desvantagens são, quanto mais recurso, mais gestão profissional. A questão é que quando você começa a perceber que pode fazer tudo, você começa a incrementar muito o site, ativando muitos plugins, e quanto mais plugin você ativa, mais robusta, mais complexa, fica a gestão dessa plataforma e a gestão dos plugins. Esses plugins, eles entram no teu painel e toda vez que tem atualização, ele vai te informar que tem atualização. Aí você fica em dúvida se você atualiza, se não atualiza, algumas vezes pode ser que uma atualização dessas tire teu site do ar por ter uma incompatibilidade, por exemplo, com PHP, a versão do PHP. Isso não é difícil, mas é alguma coisa que se a pessoa não souber, já fica um pouco perdida. Porém, uma plataforma dessas, ela precisa rodar em cima de uma hospedagem. Não tem como você deixar, você pode baixar na sua máquina, mas ela fica só para a sua máquina. Se você quer colocar na internet, na web, você precisa contratar uma hospedagem online. Aí entra Costinger, Ambler, Builderall, e assim por diante. Você consegue aí, a partir de R$ 4,00, R$ 5,00 para um site pequeno e aí, tudo que acontecer nessa plataforma, o suporte dessa hospedagem te ajuda. Então, caso um plugin venha a tirar a tua loja do ar numa atualização, a hospedagem, ela consegue verificar esse problema mais reativa novamente, te ajuda. Mas é uma gestão, um gerenciamento que é você que tem que fazer. E a principal desvantagem é a curva de aprendizado. De fato, para 99% tem que ter muita interpretação, instalação desses plugins, configuração, tradução. por isso, é algo que pode ser feito em paralelo, longo ou a médio prazo, vai depender do seu conhecimento. Uma pequena minoria que vão conseguir com facilidade, vão achar tudo de bom. Mas, para a maioria, pode ser bem mais complicado. E a próxima da nossa lista é o Magento. O Magento é considerado uma das melhores plataformas de código aberto do mundo e por boas razões. Ele tem inúmeros recursos, tudo o que você imaginar e espera usar, ele também tem. Tudo o que eu falei do WordPress e do WooCommerce também se aplica ao Magento. Também é gratuito. Vantagens. Ele também possibilita projetos pequenos e grandes usados no mundo inteiro por empresas grandes e pequenas. Eu vou resumir aqui a desvantagem dele. A desvantagem dele é que ele precisa de conhecimento técnico. Ele não é fácil, didático, como o WordPress, como o WooCommerce. Essa é a grande diferença. Se você não for um cara do meio, desenvolvedor, você não vai conseguir trabalhar com o Magento. Tem que ser programador, tem que ser técnico para poder trabalhar com ele. Agora falamos do último gratuito que é o OpenCart. É muito fácil de usar, extensões de temas gratuitos e baratos, interface administrativa responsiva, mas assim é para todos esses gratuitos. Você não precisa fazer absolutamente nada. Não tem essa opção de você cadastrar e ter que ajustar no responsivo ou na versão mobile. Ele automaticamente se ajusta e ajusta muito bem. A construção é perfeita. Desvantagens. Funções de CEO limitadas, difícil de personalizar. Difícil de personalizar é quando você quer mudar o layout, é mais fácil você trocar o tema do que personalizar. É para pequenos negócios, comunidade de desenvolvedores menor que os outros, poucas funcionalidades de marketing. Mas da mesma forma como as outras gratuitas, a curva de aprendizado é a longo prazo. Agora vamos falar das plataformas pagas. Essas são as que mais interessam aí de boa parte das pessoas que tem que optar ou já estão nessas plataformas. E a primeira é a Nuvem Shop. A Nuvem Shop é uma plataforma que nasceu na Argentina, já tem aí uns 15 anos de estrada e vem recebendo aporte a uma plataforma que vem melhorando ano a ano, mês a mês e agora nesse último mês ela acabou recebendo mais um aporte de 500 milhões de reais. Então sem dúvida o que era bom vai ficar ainda melhor. E ela veio com uma integração que também é nova e é inédita sobre dropshipping. Agora clientes da Nuvem Shop ou quem quiser fazer dropshipping no Brasil tem a opção de fazer através da Nuvem Shop com a AliExpress. Sobre isso eu também tenho um vídeo é só você procurar aí dropshipping Nuvem Shop a maioria que você encontra esse vídeo. Mas eu vou deixar aí na descrição e também como sugestão de vídeo. Mas a Nuvem Shop ela além de ter uma estrutura já testada e aprovada ela tem mais de 40 modelos e layouts customizados também adequado para todos os tipos de dispositivo mobile desktop ele é responsivo integração com Facebook Instagram e vários outros aplicativos que ela vem inserindo no seu portfólio e tornando a plataforma cada vez melhor. A desvantagem da Nuvem Shop é pouca oferta de plugins gratuitos e a cobrança por pedido. Agora vamos para outra paga que é a Shopfee ou Shopify ela está entre as principais plataformas do mundo bastante usada principalmente para quem faz dropship também. Vantagem a plataforma apresenta muitas opções de templates e temas além disso possui uma otimização de SEO de alta qualidade. A Shopfee também possui um suporte de cliente disponível 24 horas por dia. A grande desvantagem da Shopfee é essa taxa que ela cobra de conversão de moeda. Ela acontece no momento em que você quer receber em real aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Eu estou aqui no site da Shopfee e rolando a tela aqui a gente vê a taxa aqui embaixo taxa de conversão de moeda se for convertido para o dólar é de 1,5%. Todas as outras moedas 2%. E isso torna todas as suas vendas 2% mais cara ou você vai perder 2% do seu faturamento. Além disso a plataforma é um pouco complexa para iniciantes tem várias configurações lá que torna isso um pouquinho complexo. A customização é limitada ou seja você querer mexer no layout customizar ele da sua cara também não vai rolar. Difícil de se destacar de outros sites da Shopfee ou seja quem usa a Shopfee tem praticamente a mesma cara e a tarifa de transação do Gateway aí já não é a taxa de conversão é a tarifa de transação do meio de pagamento é as taxas de parcelamento é as taxas de venda por cartão de crédito que também são altas acima de mercado o que torna a operação do Shopfee muito mais custosa para você. Agora vamos falar da loja integrada a mais usada e a maior plataforma a maior em número de clientes a loja integrada é do grupo Vtex foi comprada em 2014 se não me engano as vantagens da loja integrada designer responsivo para smartphone e tablets layout adaptado para qualquer dispositivo temas variados preço acessível inclusive tem um plano grátis mas eu não encontrei como trabalhar com o plano grátis porque ele não me permite colocar frete então para mim o plano grátis não serve para nada a grande desvantagem da loja integrada isso já há algum tempo e não sou eu que digo são seus clientes é a instabilidade da plataforma pode ser que isso não ocorra com tanta frequência mas quando ocorre é muito grave vamos dar uma olhadinha nisso a loja integrada foi notícia aqui no Estadão em 11 de junho de 2020 pequenos varejistas enfrentam falhas em loja virtual com alta demanda movimento sem precedentes na plataforma loja integrada que pertence a Vtex e possui 1 milhão e 400 lojistas causou instabilidade no sistema empresa diz que o movimento é 400% maior que da última Black Friday mas isso explica mas não justifica ou seja está dizendo aqui que houve instabilidade porque eles tiveram muito acesso e aqui também no site Rock Content falando sobre a loja integrada quais são as desvantagens da loja integrada novamente falando de instabilidade instabilidade da plataforma é outro motivo da reclamação dos usuários tendo em vista que ela fica fora do ar durante um tempo volta e meia para um e-commerce esse tipo de erro é altamente prejudicial pois faz com que a empresa perca vendas e credibilidade outra questão até pelo número de clientes que ela tem imagina 1 milhão e 400 mil lojistas onde vai ter gente para atender 1 milhão e 400 mil empresas já é difícil uma nuvem shopping que tem aí por volta de 50 mil lojistas você imagina isso vezes 30 3 vezes 5 dá 1 milhão e meio é praticamente o número de lojistas da loja integrada por isso se você precisar falar com alguém ali desista agora vamos falar da Trey a Trey é uma plataforma do grupo local web com mais de 16 anos também de atuação no mercado e por ser do grupo local web um grupo muito forte que é uma das empresas hoje mais valorizadas da bolsa de valores e isso deu uma capacidade enorme para essa empresa tanto é que já comprou inúmeras empresas aqui no Brasil somente esse ano a Ideres melhor envio e-commerce doca a Win e assim nem sei comprou tantas empresas mas enfim esse pessoal tem grana para investir mesmo e fazer cada vez melhor das plataformas pagas é uma das mais completas porque ela oferece algumas soluções que a torna mais interessante por exemplo para quem quer vender em marketplace porque ela tem essas integrações nativas você nem precisa contratar um integrador a parte por exemplo para vender no mercado livre não basta apenas uma integração é preciso outras integrações para ter desempenho e automatizar é um outro caso de estudo ou seja vender no mercado livre já é um desafio e um roteiro é o ecossistema do mercado livre quer conhecer um pouquinho só procurar aí como vender no mercado livre ecossistema coloca meu nome é Mauri que você vai encontrar um vídeo aí por volta de uma hora falando exclusivamente do ecossistema do mercado livre e a TREI traz uma ferramenta além da integração com o mercado livre ela traz uma ferramenta exclusiva que você não precisa estar contratando para ter desempenho no mercado livre então ela oferece alguns benefícios a mais e para quem quer vender em marketplace essa diferença é que ela te cobra uma taxa de 1% coisa que outros integradores vão cobrar por volta de 2% mais uma mensalidade de uns 250 reais por mês e falando mais das vantagens da TREI ela possui um easy checkout ou seja um checkout fácil bem trabalhado onde reúne todas as informações em uma única tela gestão por aplicativo suporte online mas isso a própria Nuvenshop também tem que eu acho que eu esqueci de falar aqui e o suporte online sim porque tanto o Nuvenshop quanto o TREI respondem até 48 horas ou antes disso e em muitos casos tem sim um online que em alguns minutos já te responde desvantagem da TREI ela pode ser mais complexa para alguns devido a vários recursos que tem no painel dela ou seja quanto mais recurso mais complicado fica para você fazer essas configurações todas e entender então pode se tornar um pouquinho mais complexo para alguns e ela não tem um checkout transparente para PagSeguro e Mercado Pago é um checkout simples mas ela tem o melhor meio de pagamento que é a IAP que é do grupo Local Web também onde você não precisa usar nenhum outro nem PagSeguro nem Mercado Pago nem Wirecard é só você ver aí o meu vídeo melhor meio de pagamento 2021 onde eu comparo todos esses e vários outros agora vamos para a Wix Stories é a campeã em anúncios no YouTube em geral o material de marketing isso incentiva o público a construir seu site com facilidade e um visual atrativo esses são conceitos repetidamente destacados nos vídeos basta você acessar o YouTube você que navega não tem como não se deparar com o vídeo da Wix e isso a torna um dos sites mais usados aqui no Brasil e no mundo vantagens é uma plataforma simples e fácil de personalizar mas o Wix é para sites menores abaixo de 30 páginas acima disso não é indicado ela tem teste você pode testar mas assim teste você encontra em todas elas que eu citei aqui também desvantagem maioria das informações não estão traduzidas para o português quando você está lendo uma informação clica num conteúdo e acaba indo para um conteúdo em inglês limitações integrações plugins e recursos ela é uma plataforma do mundo e não tem todos os recursos que cada país que ela atua acaba precisando então falta recursos para o mercado brasileiro frete e meio de pagamento é um exemplo disso o menu de navegação não se ajusta muito bem a sites com estruturas complexas limitações nos subníveis ou seja as categorias tem limitações de subníveis uma vez escolhido o template você não poderá alterar possui diversas limitações de personalização quem usa o Wix precisa contratar uma conta de e-mail e para simbolizar isso que eu estou dizendo eu vim aqui no site da Wix onde eles mostram aqui 10 integrações de marketing para melhorar a performance do seu site mas são integrações tirando aqui Google Analytics Facebook do Pixel que são integrações padrão Google Ads meio um tip que é um é um e-mail marketing que muitos usam oferece aí um plano gratuito até 2 mil e meio mas são todos parceiros de outros países não são brasileiros e aqui está o HubSpot que ela sugere como integração é um site que tem aqui o PTBR mas é um site americano provavelmente americano nem sei se americano mas se você vem aqui em preços se vê que ele é um integrador que integra muitas soluções e aqui está o preço 25 dólares por mês é o plano mais básico volta de 140 reais 150 dependendo da cotação do dólar e as integrações que você encontra aqui no painel da Wix agora questão de 6 meses nem isso que ele passou a ter integração com o Tiny com o Tiny e com o Bling antes nem isso tinha com exceção aqui também agora do melhor envio vou colocar tudo aqui olha aqui todas as integrações vamos ver qual que a gente encontra aqui Brasil nacional algum plugin nacional está difícil encontrei aqui o melhor envio talvez alguma outra que eu não vou ficar procurando aqui e aqui sobre meio de pagamento para quem usar o Wix Payment que é o recomendado pela Wix eu vou pegar aqui como exemplo 30 dias 30 dias para receber a taxa em 12 parcelas fica em 24,64 a IAPay que é a melhor atualmente no Brasil fica com 13,50 e ainda oferece antifraude e chargeback com 100% de garantia a diferença é muito grande você usar Wix Payment você estaria perdendo aqui no mínimo 10% do seu faturamento e nem tem esses serviços de antifraude e chargeback o que converte bem menos e cancela muitos pedidos agora vamos para o Mercado Shop o Mercado Shop é a loja virtual do Mercado Livre ela é totalmente gratuita e é voltada para a integração com o Mercado Livre mas permite você vender pela sua loja ou seja não é porque é do Mercado Shop que só vende no Mercado Livre não você tem a sua loja no Mercado Shop que é uma loja virtual normal como qualquer outra com exceção que ela facilita pois todos os produtos que você publica no Mercado Shop automaticamente também vão para o Mercado Livre ou seja é uma excelente opção para você vender principalmente no Mercado Livre ela não possibilita outras integrações em outros Marketplace vantagem ela é 100% gratuita fácil de criar o Mercado Shop não possui taxa de ativação e manutenção e você pode gerenciar todos os seus anúncios pelo painel do Mercado Livre também desvantagem configuração limitada poucas integrações e meio de pagamento é o Mercado Pago mas isso nem é preocupação porque esse Mercado Pago que é do Mercado Livre integrado com todo o ecossistema do Mercado Livre é o melhor que você tem não precisa de outro e a taxa dele fica muito boa se você optar em não cobrar os juros para o seu cliente ou seja o ecossistema do Mercado Livre que você vai entender sobre isso é um vídeo de uma hora que não dá para te explicar aqui em cinco minutos e esse nosso vídeo já está se estendendo demais agora vamos falar da última que é a EcoWid ela é fácil de configurar e de usar caso você se interesse vou deixar o link aqui embaixo para você testar ela gratuitamente das mais novas no mercado presente aí também no mundo inteiro tem facilidade de uso das ferramentas de design sincroniza diretamente com lojas de mídia social vantagem grande capacidade da mídia social perfeito para a estratégia de multicanal mas ela é um projeto para pequenas empresas barata e fácil de usar desvantagem inglês não há muitas opções de design interessante ela não é escalável ou seja como a maior parte dessas plataformas para o mercado brasileiro ela ainda está bem longe e ainda vai demorar bastante para ter integrações aqui para o nosso Brasil bom chegamos aqui na parte final eu trouxe aqui 10 plataformas fiz um breve resumo rapidinho de cada uma e assim mesmo já levou aí uns 30 minutos se fosse falar aqui de cada plataforma levaria alguns dias falando de cada uma cada uma tem suas particularidades uma coisa é certa fácil não é engana-se quem pensa que ter uma loja virtual para vender é algo fácil ter loja virtual é muito fácil sim mas vender é outra coisa existe caminhos mais fáceis e mais difíceis vai depender das suas escolhas do seu conhecimento dos seus parceiros as pessoas que andam contigo se envolver com os melhores do mercado conhecer conhecer esse ecossistema participar ativamente desses encontros mesmo que seja online agora o fato de você estar escutando meu vídeo já é um bom sinal antes de você tomar a decisão é desse ecossistema que eu estou falando nas aulas anteriores eu entrei em detalhes desse ecossistema por volta de 3 mil empresas que estão aí e cada planeta desse reúne alguns softwares algumas soluções aplicativos que você precisa conhecer para integrar a sua loja virtual dependendo para qual galáxia dessas que você vai se você escolher o universo aqui o planetário do marketplace está aqui nesse vermelhinho e aqui dentro você pegaria inclusive só o mercado livre escolhendo uma das plataformas que estão aqui nesse planeta azul e mais nada mas o mais importante é o que eu vou te dizer agora eu espero que isso venha a te ajudar aí na tomada de decisão e o que é que você tem que considerar para escolher a melhor plataforma para o seu negócio bem por vias de regras gerais uma plataforma de e-commerce pode conectar a vários canais de vendas e por vários caminhos diferentes a escolha errada pode inviabilizar seu projeto e trazer muita dor de cabeça imagina você iniciar numa plataforma cadastrar produtos configurar toda essa plataforma levar aí depende um mês três quatro aí identificar que falta algum recurso alguma ferramenta que você queria usar e ela não tem considerar vender em todos os lugares para um iniciante é o pior caminho até para um grande é complicado verifique todas as integrações que você deseja recursos ferramentas de marketing verifique a estabilidade dessa plataforma pegue um site de cliente dessa plataforma e teste as páginas e velocidade se as páginas são muito lentas para abrir o tempo de carregamento do site para isso é só você colocar no Google testar a velocidade do site e você vai encontrar vários sites para fazer isso inclusive um do Google veja também a mensalidade se há cobrança fixa por pedido se há cobrança de percentual por pedido as mensalidades hoje começam a partir de 49 reais e dependendo já pode te atender veja se tem limitação de produto se cobra por page view a quantidade de temas gratuito o quanto custa esses temas se ela possibilita teste grátis para você navegar no painel tudo que esse painel te oferece para administrar sua loja veja as reclamações e redes sociais veja o suporte e atendimento simule crie uma conta ligue se passe por um cliente entre ali no teste grátis tente falar no chat mandar um e-mail fazer uma ligação se é que tem telefone disponível veja em quanto tempo eles respondem se vai te agradar ou não e ligue para alguns clientes para saber a satisfação desses clientes com a plataforma que você está testando vou te dar um exemplo dos tipos de integrações que você pode fazer com a sua loja e os canais de venda você pode ter aqui um ERP e aí você ter a sua loja indo e voltando a informação para o ERP com marketplace A, B, C aqui tem a integração já usando um hub então você tem o ERP o hub o seu site o marketplace A, B e C e assim as informações indo e voltando outro tipo de integração é você ter o seu ERP a sua loja e a sua loja fazendo a gestão com os marketplace e ainda você tem a integração com a versão nova chamada hub 2.0 ela permite por exemplo o monitoramento do buy box o buy box é lá a página de compra do produto ele faz um monitoramento de consultas e conversões entre outros recursos de aumento de venda e reputação principalmente usado para o mercado livre isso para você ter uma ideia só as quatro formas que eu te apresentei de integrar aqui com o marketplace e além do levantamento que você faz quanto a plataforma as perguntas para o seu negócio se a primeira que você vai me dizer é que você quer vender que você só quer vender em todos os lugares já é uma resposta errada principalmente para iniciantes tem que escolher um canal e quem sabe você não queira outro sua capacidade de investimento tamanho da sua equipe quantos produtos você quer vender se é 10 ou se é 100 ou milhares abrangência das suas vendas se é Brasil se é na sua região se é internacional isso interfere drasticamente em fretes e parceiros de logística meios de pagamento as tarifas fixas por transação tarifa de taxa de antecipação chargeback antifraude isso interfere até 15% nas suas margens de lucro integrações com marketplace redes sociais aplicativos e mensagens você vai fazer dropshipping que é um dos caminhos aplicativos e recursos para aumentar suas vendas para converter mais checkout carrinho abandonado conversão e-mail marketing onde o design e a customização se encaixam nas suas prioridades porque uma loja que não tem um layout bacana também não vai passar credibilidade e profissionalismo investir em um bom layout é fundamental agora se você me disser que realmente só quer vender o melhor lugar sem dúvida é o mercado livre mas se você não souber como também não vai dar resultado nenhum só vai se incomodar e falar mal o truque é saber qual delas é melhor para você e automatizar tem que automatizar todos os processos investir em alguns hubs em alguns aplicativos de automatização faz toda a diferença para o seu sucesso e tem aplicativos muito bons que fazem todo o trabalho manual automatiza convertem muito mais e assim o seu resultado é outro é custo-benefício então muitas vezes aí gastar 50 100 150 desses aplicativos o importante é o resultado que ele vai te trazer é o benefício e não o quanto você está investindo nele conclusão como eu falei não tem uma receita que sirva para todos cada caso é um caso mas eu não poderia chegar no final desse vídeo sem definir qual é a melhor plataforma de e-commerce do Brasil e para isso eu adotei alguns critérios que você pode adotar aí também dar uma nota para cada um deles e provavelmente você vai chegar na conclusão que eu cheguei esses critérios são capacidade de investimento dessa plataforma ou seja o quanto ela tem de capital dinheiro aporte para melhorar sua plataforma atualizações e melhorias layout painel administrativo funções em lote relatórios versão mobile possibilidade de ter a sua loja transformada num aplicativo que é fundamental 70% das vendas acontecem por smartphone se a sua loja não conseguir se transformar num aplicativo você está roubado estabilidade integração para o Brasil meio de pagamento frete ferramentas de marketing ofertas de hubs com marketplace e mais automatização suporte e atendimento em português tempo de resposta e atendimento treinamento oferecido tutoriais em vídeos blog com tutoriais e imagens reclamações e a atenção que eu recebo como parceiro dessas plataformas imagina o seguinte eu entro em todas essas plataformas crio conta vou testar faço tudo isso que eu falei para você entre em contato envio um e-mail passo um chat tento ligar para quem tem telefone e aí eu percebo quem é que me responde quem é que me dá atenção e depois de alguns testes e algumas respostas que eu recebo eu me faço passar por cliente e depois no final eu digo olha muito obrigado gostei da sua atenção do seu atendimento meu nome é Mauri tenho uma escola de e-commerce enfim me apresento e essa plataforma as que me dão atenção elas pedem meu telefone elas me ligam mandam e-mail e ainda me propõem ainda fazer uma parceria elas me propõem em ter um canal direto com elas um atendimento telefônico via whatsapp por e-mail enfim todos os canais ficam disponíveis e ainda a minha condição para me tornar parceiro é que eles me atendam imediatamente caso eu receba alguma reclamação algum problema que vocês possam ter com essas plataformas e o principal como parceiro por exemplo eu consigo te oferecer mais benefício ou em forma de desconto ou em forma de prazo gratuito e ainda poder te dar o meu suporte conclusão bom para todos e assim consigo te dar sempre alguma coisa a mais se eu me tornar parceiro desses caras agora eu só me torno parceiro se realmente eu tiver segurança de saber que eu estou te entregando o que tem de melhor o que não vai trazer problema nem para mim muito menos para você combinado? sem essa parceria eu não conseguiria te trazer esses benefícios a mais então por que é que eu não iria me tornar parceiro? bom espero que você tenha compreendido hashtag tamo junto a Mauri é mais por menos mas não existe uma alternativa boa para todos por isso eu recomendo que você adote alguns critérios como eu adotei e dê uma nota para cada um deles e assim você chega na sua melhor plataforma de e-commerce e por todos esses critérios eu não elejo uma mas sim duas plataformas que na minha opinião são as melhores do mercado são aquelas que vão te dar tudo o que você precisa para desenvolver o seu negócio e eu não indico o e-commerce porque a curva de aprendizado dele pode ser muito maior para vocês que estão me ouvindo para mim pode ser um pouco mais fácil para alguns poucos também pode ser mais fácil porque eu já tenho familiaridade com a plataforma você levaria um tempo que eu acredito que você não tem além de questões técnicas de interpretação que podem embaralhar isso mas eu recomendo sim que você alternativamente crie um sobdomínio e publique nela o e-commerce teste todas as possibilidades que você pode ter com o WordPress onde peje estratégias de tráfego gratuito criar sites de classificado sites integrados com a sua plataforma de e-commerce paga por exemplo e assim inúmeras possibilidades mas isso é papo para outro vídeo e o benefício que eu te trago como parceiro das duas melhores plataformas é na Nuvem Shopping 60 dias grátis com cupom e-commerce free e na Trey 20% de desconto além do meu suporte agora eu vou te mostrar aonde você insere esses cupons mas os benefícios não param por aí entenda que eu faço parceria com os melhores que existem no mercado e te trago aqui para você sempre tem um bônus a mais aqui para você é só você clicar em mostrar mais vamos dar uma olhadinha e para você que não viu os dois vídeos anteriores a esse eu publiquei as 10 principais plataformas de e-commerce do mundo que é esse aqui você pode procurar melhores plataformas de loja virtual ou e-commerce do mundo 2021 coloca 2021 e você vai encontrar esse vídeo das melhores do mundo e depois as 10 melhores do Brasil que foi um vídeo que eu fiz somente mostrando o ecossistema a classificação os gráficos e eu recomendo que você se você não viu dá uma olhadinha nesses dois que vai te ajudar melhor nesse entendimento e aqui embaixo do vídeo é só você clicar em mostrar mais você vai encontrar minutagem eu peguei um outro vídeo aqui você vai encontrar minutagem isso você pode estar sempre selecionando o minuto que você quer eu coloco uma ordem aqui para facilitar a sua navegação aqui te direciona lá para a nossa escola que não é só uma escola de e-commerce é uma escola de formação de empresários e empresárias com gestão profissional em negócios online e aqui estão todos os links os cupons de desconto aqui na Nuvem Shop o cupom é e-commerce free na trei é e-commerce free 20 vamos dar uma olhadinha lá mas assim tem outros benefícios que eu recomendo que você dê uma olhada aqui se você estiver precisando de meio de pagamento olha aí meu vídeo melhor meio de pagamento 2021 aqui tem um formulário para você preencher para o melhor meio de pagamento veja as diferenças a importância de você ter um melhor meio de pagamento com as menores taxas porque veja tudo nesse vídeo que é melhor meio de pagamento que inclusive é esse que está aqui embaixo esse aqui esse aqui do dropshipping com a AliExpress com a Nuvem Shop a melhor maquininha se você precisa de maquininha o Bling o Tine as hospedagens e aqui meus canais no Telegram Instagram e Facebook fica à vontade para você entrar nesses canais perguntar mas também deixar seus comentários aqui embaixo no Youtube inscreva-se aí no meu canal veja os vídeos que tem aqui que tenho certeza que podem te ajudar e muito é bom ver isso antes de tomar alguma decisão muitas pessoas me procuram depois de ter tomado uma decisão o que pode ser bem mais difícil reverter uma situação mas lembre-se que para você ter o meu suporte via WhatsApp meus e-mails você tem que contratar através dos links que estão aqui quando você clicar nesses links tanto da Atrey quanto da Nuvem Shop Atrey você entra por aqui escolhe o plano veja aqui em clique e conheça todos os recursos para você conhecer todos os recursos e benefícios da Atrey e escolher o melhor plano para você aí você vai clicar em criar loja e aqui embaixo tem esse link aqui tem um cupom de desconto clica aqui insere aqui e-commerce free 20 e-commerce com 2M free 20 opa está faltando um E aqui e-commerce free 20 é só você copiar e colar aqui na Atrey dá o próximo passo e aqui na Nuvem Shop também pelo meu link você vai ver aqui em cima que vai estar escrito e-commerce free se não tiver escrito você não está pelo meu link não vai ter os 60 dias gratuito porque a Nuvem Shop ela dá apenas 30 e para você ter os 60 você precisa entrar pelo meu link além do meu suporte e pessoas que acabam acessando não vão pelo meu link e depois querem o meu suporte eu não tenho como interferir não tenho como acessar a loja de vocês e é só você clicar aqui em preços escolher o plano testar 30 dias gratuito você vai preencher aqui e vai entrar na Nuvem Shop lá dentro no seu painel você vai colocar o cupom e depois que estiver dentro do painel da Nuvem Shop você vai clicar aqui em Minha Conta e depois aqui do seu lado esquerdo Inserir Cupom eu recomendo que você copie aí embaixo do Mostrar Mais clique em Mostrar Mais aí no YouTube copie o cupom e cole aqui no campo do cupom depois de inserir automaticamente você vai ver aqui em cima no teu painel na parte superior os 60 dias gratuito beleza? e assim aqui no meu canal você encontra todos os vídeos de como inserir o cupom no Bling no Tine em todos os parceiros Builderal se você não conhece marketing digital esse vídeo aqui Builderal Brasil é bom a Mauri você vai saber o que é a Builderal sobre o Google Shop em LGPD enfim cara tem muito conteúdo aqui que eu acho que vai te ajudar bastante mas independente de qualquer coisa você pode fazer a sua pesquisa usando critérios semelhantes que você vai chegar nessas duas conclusões eu espero ter te ajudado conte comigo deixe aí seus comentários muito obrigado pela sua audiência fique bem fique com Deus um forte abraço e te vejo aí no próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto